Eu não imaginei que deveria fazer qualquer pronunciamento escrito e não falar com o coração. Agradecer a cada um que eu possa abraçar e que todos nós estejamos juntos nessa luta para o futuro que sem dúvida nenhuma terá uma vitória que pode ser escrita com letras grandes de sucesso. Agradecer a cada um que nós estejamos juntos. Agradecer a cada um que nós estejamos juntos.